Gente, voltei! Hoje eu vim falar de novo sobre o cartão Nubank. Pra muita gente que fala, tenta conseguir, fala que ah, eu tento conseguir, eu não consigo. É assim, é simples. Você baixa o aplicativo, você sabe mexer no celular, você sabe tudo, mexer no celular, sabe tudo. Então, você baixa o aplicativo, lá vai ter pedir meu convite. Lá, convite é o que já, quando você já ganha o convite. Pedir meu convite, você bate lá na teclinha, entra, aí vai lá pedir o e-mail, cpf e seu nome todo. Aí você digita tudo certinho e fica, coloca o e-mail que você sempre visualiza. Gmail é melhor. Seu celular, você colocou, pediu, você vai no Gmail e entra lá no seu e-mail, que é Gmail, o e-mail, a rua qualquer. Então, aí você entrou e verifica esse caso, não pediu aula daqui, espera a análise, eles fizeram análise que não, é, que é por agora. Daqui uns dois meses, três meses. Você pede uma pessoa que te indica pra convosco pedir, é, igual esse ponto, você manda pra mim, ó, é, ô, Hermínio. Pede, é, manda um convite pra mim, aí eu vou lá, digite seu e-mail e mando. Aí você tem que entrar lá dentro e entrar, fazer com que fosse pedir de novo no e-mail, no convite que eu te mandei, o, a indicação. Você entra, pede o convite de novo, coloca o e-mail, cpf e o e-mail que você colocou. E, uma dica, essa dica que eu vou dar, você pede uma pessoa que paga direitinho, que não atrase o cartão. Você pede uma pessoa que você não souber dela, não pede. Procura, sabe, uma pessoa, ah, não, aquela pessoa paga direitinho, não paga atrasado, porque se faz a análise, ele compara você com essa pessoa. Se essa pessoa, se essa pessoa, ela é, ela atrasa muito, eles vão comparar você com ela, aí também, aí você pode até perder a esperança de conseguir o cartão. Aí vai demorar muito mais. Aí você pede uma pessoa que paga direitinho as contas em dias, você vai lá, a pessoa te indica, três indicações, vai nas três e negócio. Pega outra pessoa, vai negócio. Pega outra, pega uma, cinco pessoas, quatro. Se você conseguir saber quem é, ou só duas mesmo. E, se não conseguir, tudo bem. Espera um mês, dois meses, ou três meses. Pede de novo, aí você fala, ah, não conseguiu, tal. Você pede indicação de novo, tem que entrar nas indicações, porque esse análise também, eles vêem. Entra lá, faz, pede de novo, coloca o e-mail, seu nome todo e seu CPF. Pode ficar seguro, que é seguro, gente. Não tem como eles, sabe, corrupção, alguma coisa, desviar. Aí você, caso eles, ah, não, não, não é, não é, não liberamos esse momento, fizemos análise, tal. Aí tudo bem. Você não pode estar com o nome sujo, não é SPC nada, não devem nada. E, primeiramente, você tem que estar em dia pagando suas contas certinho, pra você conseguir. Você vai, entra em contato com eles, lá embaixo fala, onde que você, manda mensagem pra eles. No e-mail mesmo, embaixo, você desce pra baixo, lá fala, enviar pra todos. Você bate lá, aí vai aparecer, você escreve. Olha, eu fiz o pedido, e não consegui, mas vocês mandaram, eu, indicação, indicação, você disse que é prioridade. Eu esperei três meses, pedi de novo, eu pago em dia, meu nome tá limpo, não devo ninguém pedir pessoas que pagam em dia o cartão. Então, eu pedi, vocês não liberaram. Então, vocês falam que quem é indicado tem prioridade. Então, quer dizer que eu não tenho, você tem que reclamar pra você conseguir. Eu, pra mim, conseguir esse aqui, eu sofri. E, primeiro, eu ficava no pé dela direto, eu ficava reclamando. Não, eu já fui indicado mais de dez vezes, vinte vezes, trinta vezes. Indicava direto, direto, até conseguir. Você tem que reclamar, porque eles falam que indicação é prioridade. Então, se você for indicado, você tem prioridade. Muito mais que os outros. Então, você tem que ir lá reclamar. Eles vão te dar resposta, você vai fazer a análise do seu. Eles podem até liberar pra você. Sem pedir pessoas, não pede pessoas que pagam atrasado, nada. E, também, você não conseguiu, depois desses dois meses, ou três meses, você faz outro e-mail antes de você fazer o pedido, de novo. Você faz outro e-mail, faz o Yahoo, que é mais fácil. Você vai lá, no Gmail mesmo, lá tem como fazer o Yahoo. Você faz outro e-mail e faz o pedido, pra você conseguir. Aí, você vai ter mais chance de conseguir o cartão. Aí, você vai lá e pede, coloca o seu nome todo, e-mail e CPF. E, aí, eles vão fazer a análise e vão mandar pra você. Aí, na outra vez, se você for fazer o pedido, aí você vai conseguir direitinho. Então, gente, é super fácil. A gente, ah, não sei como é, consigo. Consegue. Entra no Play Store. Vai lá e digita Nubank. Esse nome aqui, gente, ó. Ah, não. Esse aqui, ó. Esse nome aqui, ó. Tá vendo, ó? Nubank. É, Nubank. Então, você escreve e apareceu lá, baixa, e pede. Se eu for lá embaixo, vai ter convite e o outro é pedir. Peça. Você põe. Entra, peça e, beleza. Espero que você vai conseguir. Tenha calma e pede muita indicação. Você pode deixar aqui no e-mail embaixo. Eu indico você. O número do telefone. Eu vou te indicar. Eu tenho muitas indicações de outras pessoas também, amigos e irmãos, que paguem em dia, que eu posso te indicar. Pessoas que você, que não paguem em dia, vê, ah, aquela pessoa tá atrasando. Porque você não sempre deve. Sempre assim, fica atrasando o cartão. Você não pede, né? Precisa me dizer, não é perguntar. Pede pessoas que paguem em dia, porque você faz análise. Você compara você com a pessoa. Essa pessoa tá atrasando em mim, por quê? Tá te indicando. Aí vai lá e faz análise. Pesquisa o bolsoeiro muito direito. Aí você pede a sua chance de conseguir um cartão maravilhoso como esse. E as outras coisas que você pode entrar no chat, quando você conseguir resolver. Aí vai lá e vai lá e vai lá e vai lá e vai lá.